Salve, salve, galera! Alexei Leps aqui do canal Pronto para o Jogo e galera, no vídeo de hoje é um vídeo para fazer as minhas críticas a Assassin's Creed Odyssey. Eu vou adiantar que eu não terminei o jogo ainda, estou com cerca de 22 horas e 45 minutos, como vocês podem ver ali. Mas eu acho que eu já joguei bastante do jogo, já abri boa parte do mapa e já tenho algumas críticas a fazer esse jogo. Eu já posso dar a minha opinião sobre ele. É claro, não vai ser uma opinião igual a pessoa que já terminou o jogo, mas ainda assim eu acho que eu já tenho uma base para estar falando para você o que eu estou achando desse jogo, beleza? Então agora que vocês já viram o tempo ali, 22 horas e 40 e poucos minutos, eu vou pôr para começar ali, para ele abrir o jogo. Bom, galera, eu vou ser bem sincero. Assassin's Creed Odyssey me chamou muita atenção, principalmente quando ele foi anunciado, mostrado os trailers, gameplay, porque eu curto bastante essa temática da Grécia, curto muito Esparta, curto a história por trás disso. Então já me chamou de cara muita atenção e eu queria muito jogar, comprei no lançamento, paguei preço cheio no jogo, pouco mais aí de 200, não me lembro se foi 200 reais, acho que foi 230 reais, viu? Porque estava bem caro, mesmo aqui na feira de importados com esse preço do dólar, comprei porque eu realmente estava interessado nesse jogo. E bem, depois de jogar essas 22 horas e 45 minutos, eu estou meio que frustrado assim com o jogo, porque eu não gostei da forma que a Ubisoft abordou a história do jogo. Primeiramente, porque agora as sidequests do jogo, elas praticamente são obrigatórias. Então a Ubisoft meio que te obriga a fazer a sidequests do jogo. Por que isso? Porque o modo história, como ele é um RPG, se transformou em um RPG, agora tem níveis. O modo história é guiado por níveis. Então a Ubisoft, ela sempre coloca pelo menos dois níveis assim. Você acaba de fazer uma história, você acaba de fazer uma missão do modo história. Deixa eu colocar ele num lugar seguro aqui. Você acaba de fazer uma missão do modo história. E a próxima missão, normalmente, está pelo menos dois níveis acima. Então aqui, por exemplo, a que eu estou agora, a melhoria da lança está no nível 16, a que eu estou agora é essa 17. Só que tem um problema, né? Eu estou no nível 16, tá vendo? Então, estando no nível 16, para você fazer o modo história aqui, você vai ter que fazer algumas missões aí, sidequests, até você subir de nível e chegar no 17, para não ser tão injusto. Porque quando você tenta fazer uma missão da história, em um nível mais baixo, os inimigos são extremamente apelões. E normalmente, são muitos inimigos com um nível acima de você. Então a chance de dar certo é muito pequena. O problema é que as sidequests, elas são muito repetitivas, muito, sei lá, muito simples. E você tem que fazer muitas delas para subir de nível. Então muitas vezes eu fui ali, fiz um modo história que, ó, eu vou dizer, modo história, gostei bastante do que eu vi, tá? O modo história, as missões principais estão na linha do que eu esperava, que é a história ali daquela época, envolve os 300 de Esparta. A história do personagem principal é interessante. Eu gostei bastante. O problema é o preço que você tem que pagar para ver essa história, né? Você tem que fazer um monte de sidequests. Vamos lá mostrar o mapa aqui, para vocês entenderem. O mapa é gigantesco. E uma crítica minha a isso é, será que tem necessidade de um mapa ser tão grande assim? É um requisito para um open road ter um mapa enorme assim? Depois de GTA V, as empresas pensam que o mundo open road tem que ser gigantesco obrigatoriamente. E não é bem assim, cara. As pessoas, hoje em dia, não tem tempo para ficar jogando só um jogo, não. Eu vejo assim, você quer fazer uma história épica, como essa temática, que tem tudo para você fazer uma história épica, vídeos God of Wars, o tanto de história que rendeu, com temáticas parecidas, né? Você pode fazer um jogo um pouco mais enxuto, que explore bem locais bonitos, que tenha locais épicos, que tenha uma história boa daquele local. Não precisa ser gigantesco, não precisa pegar toda a área existente ali. Cara, o tempo que eu perdi, que eu senti que eu perdi andando de lá para cá, é muito grande. Você sente que está perdendo tempo. Olha só, eu abri o mapa, muito do mapa. No último sábado, eu gastei umas quatro horas só abrindo o mapa, para ver se facilitava o andamento das quests, entendeu? Só que ainda assim, eu gastei quatro horas abrindo o mapa. Tipo... É meio paia, sabe? E aí, é você andando de lá para cá, de lá para cá, o tempo inteiro. Pô, eu até fiz algumas críticas. Ah, uma missão coloca aqui, vai lá em tal lugar. Aí você vai lá, tem que andar mil metros, aí o cara conversa com você 20 segundos, beleza. E te fala para você ir em outro lugar, que é dos dois mil metros daqui. Cara, por que não vai direto ao ponto, mano? Ah, me manda vir aqui, conversa com o cara, depois vai dois mil metros para fazer outra coisinha besta, para depois ir para outro lugar, e o tempo inteiro você está indo para um lugar diferente, mano. Mesmo de cavalo, é demorado. Então, o tempo que você perde, se movimentando, às vezes é maior do que ir jogando. sem falar que tem um sistema até para você andar automático, porque os locais são tão longe, que às vezes você coloca lá para ir andando sozinho, e deixa aí, basicamente. Então, eu abri bastante do mapa aqui, aí eles colocaram o barco, o barco é do que o pessoal gostou, do Assassin's Creed Black Flag e tudo mais, para justificar, o mapa tem que encher de ilha, então tem ilha para caramba aqui, não vou nem falar da mecânica do barco, o tempo que você perde ali naquele barco, andando por aí, e só para dizer que tem, basicamente, cara, para mim, se fosse fazer um jogo nessa temática aqui, fecha esse mapa bem mais, dá para fazer open world de boa, mas com um mapa menor que isso, põe umas 3, 4 ilhas no máximo, já é o suficiente, umas 3, 4 ilhas no máximo, e explora muito bem aquilo ali, faz uma história legal em cima de um mapa mais fechado, não cria um mundo gigantesco, e um monte de nada, um monte de coisa repetida, um monte de batalha e tudo igual, e aí você cria um mundo gigantesco, um monte de batalha todas iguais, então as missões sidequests, bom, não vou nem comentar, como está a cara de The Witcher, até contratos tem, então você tem os contratos aqui, igual o The Witcher tinha, na maior cara de pau, você tem esse sistema de mercenários aqui, que nada mais é do que uma cópia descarada, do sistema de progressão dos capitães, lá do Shadow of Mordor, a mesma coisa, olha só, eles nem escondem, é igual, é igual, olha só, eles escondem os outros, coloco o principal aqui no momento, em destaque, cara, não vou falar nada, sistema de habilidades do jogo, achei bastante simplório, não achei nada demais das habilidades, sabe, sistema de combate, eu achei que tem pouquíssima variação, pouquíssima variedade, acho que poderia ser, está muito longe de ser um Dark Souls, na minha opinião, está bem simplório, na minha visão, o sistema de combate desse jogo, então, ele é um RPG, que na minha opinião, está bem longe ainda, de ser um RPG, sabe, do jeito que a gente espera, o aqui, vocês podem ver, o inventário, o inventário é uma cópia do Destiny, com The Witcher, então, o tempo inteiro, você está achando equipamentos novos, cada encampamento que você, visita, você saqueia, alguns tesouros, e você vai pegando, até as cores, olha, eles copiaram de Destiny, sabe quando você, vai mudando as cores, as cores da armadura, vai colocando roxo, cada vez que você, vai subindo, vai subindo as cores, copiaram do Destiny, na cara de pau, e aí, é a mesma coisa, de The Witcher e Destiny, então, toda hora, você está aqui, trocando, vem cá, compara, ah, beleza, a cintura que eu tenho agora, é maior, ah, tem um pouco mais de DPS, tem um pouco mais de ataque, um pouco mais de defesa, cai e troca, basicamente, e eles chamam, isso aí, de RPG, esse sistema de ficar, toda hora, pegando coisa nova, e só trocando, beleza, basicamente, é isso aí, então, a minha crítica, mais aqui, é que copiaram Destiny, e The Witcher, na cara de pau, e, e é isso, então, copiaram Destiny, e The Witcher, nisso, copiaram, o modo Shadow of Mordor, nisso aqui, esse modo cultistas, aqui, nós temos que sair matando, algumas pessoas, desse rito cultista, é até bacana, também, se encaixa com a história, faz sentido para a história, isso aqui, eu não lembro, de algum jogo, que possa ter, mas, não sei, se também, tem, teria alguma coisa, a ver, com o Shadow of Mordor, se alguém, tiver alguma, crítica, é só, falar sobre isso, e os sistemas de missões, é o que eu comentei, né, vai te forçar, sempre, a fazer um monte, de side quest, então, tem várias missões, que tem esse temporizador, aqui, que é o novo modelo, de negócio, da Ubisoft, a missão, sei lá, tem uma hora, para você fazer ela, então, ela joga uma missão, ali, tipo Destiny, também, lembra aqueles eventos, temporários de Destiny, que você vai em um certo local, está acontecendo uma briga, naquele momento, você vai lá, basicamente, essa ideia, no Far Cry 5, já tem isso também, é o modelo de negócio, da Ubisoft, de tentar manter o cara, sempre dentro daquele mundo, enorme, que eles criam, e cara, minha opinião, podia ser um mundo mais enxuto, explorar melhor a história, explorar melhor os personagens, e não ser uma coisa, extremamente cansativa, que você não sente, que está progredindo na história, esse é o sentimento, eu sinto, que eu estou fazendo, um monte de missão, desnecessário, para eu poder ver a história, basicamente, foi isso, e sinto também, que eu me desloco, mais do que o necessário, porque o mundo, é grande demais, desnecessariamente, não precisava ser, tão grande assim, não tem necessidade, basicamente, essa é a minha opinião, pode ser mais enxuto, e você ser mais direto, nas coisas, e seria um jogo assim, pô, história legal, vou zerar, vou querer jogar de novo, não, é basicamente, os caras, preferem fazer um negócio gigantesco, que você vai chegando ali, com 30 horas de jogo, cara, esse negócio não acaba mais, esse negócio, é eterno, você joga uma vez, será que eu vou jogar de novo? Dificilmente, eu sou muito mais adepto, de você fazer um jogo, que seja um pouco menor, mas tenha fator replay, do que fazer um jogo, que se desnossa, nosso mundo, é gigantesco, um dos maiores, Opinion World, que existe, onde você perde tempo, pra caramba, se deslocando, perde tempo, pra caramba, fazendo missão desnecessária, e no fim, não quero jogar mais isso, depois que eu zerar, talvez nunca mais, jogo esse jogo, e aí, será que valeu a pena, tudo isso? Essas, são as minhas críticas, a esse jogo, galera, e, é bem frustrante, por exemplo, vou mostrar rapidamente, aqui, eu estou aqui, nessa missão, uma coisa, que mataram, que, isso me deixa indignado, também, você, mata o sistema stealth, cara, tem um sistema de níveis, mas se você, pega o cara desprevenido, por exemplo, você pegou o cara, escondido, sem ele te ver, dá uma facada, na garganta dele, ah, você não mata ele, porque tem mais HP, agora, cara, isso, isso tinha que ter sido, tratado da seguinte forma, pegou no stealth, não importa, esse cara é mais fraco, se é mais forte, mata, isso é assassin's squid, pegou no stealth, mata, o que que acontece, ataque furtivo, tirou 6 mil, basicamente, é isso, mano, não acontece nada, e é isso, aqui, é uma missão de modo história, o cara está, um nível acima de mim, vocês vão ver, que ele é extremamente apelão, ó, ó, tirou bastante ali, olha lá, esse cara tem veneno, se eu encostar nele, eu fico envenenado, aí, fiquei envenenado, basicamente, dá para eu matar ele, se eu tiver calma, é só para mostrar para vocês, que como um nível, dá diferença, um nível, abaixo, dá diferença, o cara, tipo, me mata com dois golpes, basicamente, é isso, ou seja, você é obrigado, a fazer, side quest, normalmente, a Ubisoft condiciona, dois níveis, com a próxima missão principal, então, a última missão que eu fiz, eu estava ali, sei lá, fiz missão nível 13, aí já apareceu a missão nível 15, aí subi, gastei umas duas horas e meia, quase três, subindo de nível, aí subi de nível, vou para a missão principal, ela vai lá, 30 minutinhos, acabou a missão principal, volta para o sistema, de ficar upando, inside quest, aí depois, nível 15, já é essa, missão nível 17, então, vou ter que ficar, upando de novo, para voltar aqui, pegar um nível legal, enfrentar esse cara, basicamente, esse é o sistema, tá galera, agora falando rapidamente, das coisas que gostei, o mapa é legal, sim, se inspirou bastante, um Witcher, gostei do, gostei do mapa, é bonito, tem muita coisa legal, tem muita cidade bonita, tem muitos locais bonitos, você pode nadar, pode fazer de tudo, pode se pendurar, e escalar tudo, na mesma pegada de Zelda, tem um sistema, que vai mudando o tempo, também, noite, dia, isso aí também, é legal, as músicas do jogo, ficaram bem tematizadas, isso ficou legal, também, basicamente, acho que é isso, né, o personagem principal, é ok, nada de outro planeta, você tem um sistema, de decisões, você pode ficar escolhendo no diálogo, isso ficou legal também, você pode escolher se você vai ser mal, se não vai ser, porém, esses defeitos que eu comentei, acabam, pra mim, me incomodando mais, do que, as coisas boas que o jogo tem, isso aí, pra mim, pesou bastante, eu vou pensar bastante, se eu vou continuar o jogo, se eu vou terminar, não tenho certeza, se eu vou ter paciência, pra isso, e basicamente, essas são as minhas críticas, galera, se você gostou, deixa o like, e se não gostou, deixa o dislike, mas, eu não vou mentir, pra vocês, vou falar realmente, o que eu pensei, que eu senti do jogo, beleza? Deixa aí nos comentários, as suas críticas, pra esse vídeo, o que você achou, se você concorda, você discorda, eu gostaria de saber, a opinião de vocês, no mais, é isso, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês, nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu, e fui! Tchau! 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 Tchau!